Queria Estar Ali Quando os alicerces e as cadeias se abrirão Queria saber o hino Que eles louvavam enquanto as correntes caíam Queria ver os que prenderam Paulo e Silas na prisão Queria ver ele saindo adorando Levantando as mãos Quando você adora, Deus não demora As cadeias se soltam, se abrem as portas Os alicerces não conseguem resistir A glória desce e as correntes vão partir Podem se abrir, podem sair Deus ordena e libera o teu milagre hoje aqui Hoje aqui Ninguém para adorador não tem Quem empresta o seu louvor Treze o lugar se Deus te ouve adorar O teu barulho Deus consegue escutar Quando você adora, Deus não demora Quando você adora, Deus não demora As cadeias se soltam, se abrem as portas Os alicerces não conseguem resistir Os alicerces não conseguem resistir A glória desce e as correntes vão partir Podem se abrir, podem sair Deus ordena e libera o teu milagre hoje aqui Hoje aqui Ninguém para adorador não tem Quem empresta o seu louvor Creme o lugar se Deus te ouve adorar O teu barulho Deus consegue escutar A glória do teu barulho Deus consegue escutar A glória mais alto Deus está ouvindo Louve tua alma tem correntes caindo Clame com fé, o céu se moveu Ouça o barulho, o chão tremeu, tremeu, tremeu Quando você louvou, quando você louvou, Deus desceu Cremeu, tremeu, nova história pra você, Deus escreveu Cremeu, tremeu, quando você louvou, Deus desceu Cremeu, tremeu, nova história pra você, Deus escreveu Quem quer, amador, amor? Não tem quem, peça o seu louvor Creme o lugar se Deus te ouve adorar Creme o lugar se Deus te ouve adorar O teu barulho Deus consegue escutar Ninguém para adorador Não tem quem, não tem Creme o lugar se Deus te ouve adorar O teu barulho Deus consegue escutar Cremeu, tremeu, tremeu, quando você louvou, Deus desceu Cremeu, tremeu, nova história pra você, Deus escreveu Cremeu, tremeu, quando você louvou, Deus desceu Cremeu, cremeu, grande Cremeu, minha Tem-me no lugar